Não me deixe eu sair por aí vagando sem destino Tenho classe de um homem maduro mas sou um menino Um menino que se apaixonou por você desse jeito assim Eu fiz tudo pensando em você mas só que esqueci de mim Eu me apaixonei por você eu vivo sofrendo Justo eu que não bebia nunca bebi um dia hoje estou bebendo Eu bebo pra te esquecer tá difícil não vejo saída Tá difícil é tanta paixão já virou uma solidão Tá destruindo a minha vida não me deixe eu sair por aí Sem destino e nem lugar pra ficar Tira essa pedra do seu coração me tire da solidão Me dá uma chance deixa eu te amar Não me deixe eu sair por aí vagando sem destino Tenho classe de um homem maduro mas sou um menino Um menino que se apaixonou por você desse jeito assim Eu fiz tudo pensando em você mas só que esqueci de mim Eu me apaixonei por você eu vivo sofrendo Justo eu que não bebia nunca bebi um dia hoje estou bebendo Eu bebo pra te esquecer tá difícil não vejo saída Tá difícil é tanta paixão já virou uma solidão Tá destruindo a minha vida não me deixe eu sair por aí Sem destino e nem lugar pra ficar Tira essa pedra do seu coração me tire dessa solidão Me dá uma chance deixa eu te amar Tira essa pedra do seu coração me tire dessa solidão Me dá uma chance deixa eu te amar